Tudo passa na vida. Para quem chegou aqui, olhar no campo, nossa senhora, quando chovia, ficava na maçal. O estádio não era elevado, era embaixo, saia esse vestiário à esquerda. Dá 100 por 50. Coisa linda. Para mim, é a minha casa, o Palestra. Eu nunca entrei no Palestra, por mais que a gente tenha perdido por 4, por 5, por 3, achando que eu ia perder um jogo. Era nossa casa, a gente tinha que realmente colocar de uma maneira que nós é que comandávamos aqui. E o mais importante era isso, que nós gostávamos de jogar aqui. Aqui era um campo de terra cheio de árvores em volta e não tinha um lugar para se sentar. E agora vai passar a ser a Arena Palestra Itália, tudo com a evolução que é necessária para o progresso do grande clube como o Palmeiras, mas nunca vai deixar de ser o querido estádio Palestra Itália. Por tudo aquilo que foi vivenciado, por toda a cobrança, por tudo aquilo que envolve esse time, né, fazer gol aqui dentro era algo espetacular. O estado é o estado que viu na minha época e vê hoje. Nossa senhora, isso aqui que estava uma maravilha. Ali você está subindo para a glória. Na verdade, pelo menos assim, eu já me suspenso, você sobe para a glória. Ali você está subindo para a glória.